Explica pra nós Eu vejo gente com crise de dinheiro, vou falar um negócio pra vocês irmãos Se liberta da lei pra sempre Pra sempre Ah, eu não vejo o dízimo no Novo Testamento, nem eu Isso é lei mesmo Nós na graça estamos libertos de toda a lei Só que assim como Jesus falou Que antigamente na lei você não devia cobiçar nada do próximo E que agora se você olhar pra mulher do próximo com intenção impura Se você já adulterou Nós temos que aplicar o mesmo princípio em tudo na nossa vida Ou seja, 10% é lei Na graça é 100% ou nada Ah, mas eu não entendo ou não acredito Procure um lugar onde você entenda e acredite e congregue lá Mas ou a gente passa a viver tudo junto Ou não E vou te falar um negócio, não é só dar dinheiro É dar sua vida Porque dinheiro é a parte mais fácil Dinheiro não é problema pra Deus Saber a você não apenas ajudar a arrecadar Mas ajudar a gastar Juntar com os irmãos aqui E falar, velho, eu queria fazer alguma coisa Pra gente sentir a dor Junto E quando a gente sentir a dor Deus vai ser generoso e vai prover recurso Eu tenho duas palavras de Deus na minha vida Que eu não sei como é que minha mulher casou comigo Uma delas é de que eu vou ser pobre a vida inteira E a segunda é de que tudo aquilo que Deus mandar Eu colocar a mão Não vai faltar provisão Essa é a minha fé Essa é a minha fé Deus quer que você encontre a sua fé A porção que ele tem reservada a você E como nós estamos falando de família E se não é aqui é onde Deus te chamou pra congregar Entenda que na família a gente não faz conta Se você vive abaixo da lei Você não está vivendo graça Você está vivendo desgraça E a gente tem que se libertar disso Então por isso que eu não tenho poder nenhum De falar desse negócio Eu não gosto nem de fazer conta De quanto que eu gasto Com aquilo que é a obra e o reino de Deus Na minha vida Porque senão eu surto Senão meu pai me mata Meu pai um dia falou pra mim Ele falou assim Você tem que parar com esse negócio Para Você fica gastando dinheiro Viajando Cuidando de gente Saindo com esse povo Aí vai comer fora Aí ele fez um plano pra mim Se você juntasse esse dinheiro Você vai ter tantos reais por mês Aí você vai ter tantos reais por ano Se você juntar esse dinheiro 20 anos Daqui a 20 anos Você vai ter 3 milhões de reais Aí eu Tá, e aí? Aí você aplica esse dinheiro Em mais 5 anos de trabalho Esses 3 milhões Vão virar 10 milhões de reais Aí eu virei pro meu pai E falei Pai, o que eu vou fazer com 10 milhões de reais? Ele falou Você vai viajar Você vai poder comer onde você quiser Você vai gastar tempo Com as pessoas que você ama Eu falei Eu já tô fazendo isso tudo, pai Eu já tô fazendo isso tudo Então que você entenda Qual é a sua porção Porque na família A gente não faz conta Sabe? Quem tem paga Quem não tem come Então seja bem-vindo à família E liberte-se daquilo Que foi a obrigação do mandamento Nós superamos o mandamento Nós vivemos por mais do que isso Amém? Deus abençoe